Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Estação dos Gamers e no vídeo de hoje eu tô trazendo algo diferente aí que é Fortnite pro canal. Como aqui é um canal sobre várias coisas mais relacionadas a games em geral, basicamente baseado em coisas do meu gosto, pra ser bem sincero pra vocês, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como fazer um bug pra vocês poderem ativar o vulcão do Fortnite de forma antecipada, certo? Então, eu não quero ficar de enrolação, só peço com que se você for novo por aqui não esquece de se inscrever no canal e deixar um like, beleza? Que isso ajuda bastante e aqui vai ter várias coisas de games, né? Com certeza, desde gameplays, tutoriais, dicas e um monte de coisa bacana, tá? Então, enfim, sem mais delongas, vamos lá pro que interessa. Então, o bug que você vai fazer pra ativar o vulcão de forma antecipada no seu Fortnite aí é bem simples, que consiste da seguinte forma, vamos lá. Primeiramente, na lobby você vai entrar no modo criativo, tá? Você vai no modo criativo e você não pode entrar na ilha de ninguém, você tem que entrar na sua. Deixa eu entrar aqui. Vale lembrar que tem que ser a sua ilha, tá? Não pode ser a ilha de outro jogador, mas não importa a ilha que for. Como assim? Não importa o tipo de ilha, você pode criar qualquer uma, seja de neve, seja limpo, enfim, não importa. O que você precisa estar ciente é que seja a sua ilha, porque assim, dessa forma, você consegue voar e editar e colocar os itens como bem preferir, né? Coisa que na ilha das outras pessoas, com certeza, você não vai conseguir fazer isso. O que é uma dica bem, meio óbvia pra muitos, mas que, mesmo assim, quem é iniciante no game, talvez, acabe esquecendo. É tipo um lembrete, basicamente. Então, enfim, tem a minha ilha bem aleatória aqui. Vamos entrar. Bem, pessoal, então depois que vocês tiverem entrado na ilha, eu tive que sair um pouco aqui, porque a minha ilha tem muitas coisas zoadas, mas isso não vem ao caso. E você vai colocar uma construção normal, não importa a altura, tá? Você vai colocar a construção até a borda da sua ilha. A borda da minha ilha é aqui. E beleza. E você vai fazer o seguinte. Agora você vai vir aqui na galeria de dispositivos. E aí você vai clicar aqui, ó, no gerador de jogador. Equipou. E vai colocar nesta plataforma aqui, ó. Ah, eu não equipei. Colocou. E por que você vai ter que colocar um gerador de jogador? Porque você não vai conseguir voar, ó. Você vai ver. Quando chegar aqui, você vai cair. Deixa eu voltar aqui pra minha ilha. E, beleza. Então você vai fazer o seguinte. Você vai colocar em ressurgir. Aplicar. Agora o seu personagem, ele basicamente irá ressurgir fora do spawnzinho aqui. Ah, no meu aqui tem porcaria. Agora sim, galera. Agora a gente tá fora dele e a gente pode voar como a gente preferir. Tá? E aqui a gente agora também pode colocar o tanto de construção que a gente quiser, entendeu? Não importa. Aí as construção. Só que agora você vai ter que fazer o seguinte, cara. Você vai ter que ir até lá. A gente vai ter que ir até a ilha lá. Eu só tô colocando as construção, mas não tem problema. Você pode ir como preferir. E vocês já veem aí que eu... No meu caso eu não vou mostrar. Mas eu vou vir mais ou menos dessa distância aqui, né. E como vocês conseguem ver, eu já distanciei da minha ilha. E agora a gente vai lá. E quando a gente chegar lá, eu volto, né. Porque vocês nunca veem eu ficar voando até a ilha. Bem, pessoal. Então eu cheguei aqui nessa parte da ilha. E sim, eu tô no meio da ilha do game agora. E sabe uma coisa curiosa que eu percebi, cara? Deixa eu ir aqui. O mais legal é que vocês podem editar a ilha, velho. Vocês podem ver como que a ilha é. E vocês podem editar. E o mais curioso é que tem loot, mano. Você consegue pegar os loots do game. Como se fosse um mapa normal de jogo, ó. Por incrível que pareça, é muito legal isso. Sério. Ó. Então, você pode editar da forma que você preferir, cara. Isso que é muito legal nesse negócio. Ó, tem até uma pinhata ali. Mas, enfim. Isso não vem ao caso. Mas isso é uma curiosidade bem interessante, tá. Não só tem loot, como também você pode editar o mapa, né. Da maneira que você preferir. Como você consegue ver, eu consigo deletar as árvores e tudo mais. Então, isso também é bem bacana, ó. O que aconteceu com essa árvore aqui, rapaz? Vou deletar ela só pelo medo. Ih, rapaz. Voltou. Bom. Enfim, eu não vou brincar. E vamos voltar ao que interessa. Beleza? Eu só vou escolher um lugar plano aqui. E agora é o seguinte. Vocês verem que o vulcão tá lá. Tá normal. De boas. E aqui você coloca uma construção normal. De novo. Você vai abrir o seu inventário aqui de itens. E vai equipar o gerador de quadriciclos aqui, né. Falar quadriciclo. E agora essa parte aqui é um pouquinho mais difícil, galera. Porque você precisa deletar ele e entrar ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Aí, consegui. Tem que apertar de forma bem simultânea. Pra você conseguir deletar e entrar no carrinho. Que aí você vai bugar. Agora você vai trocar pro assento do passageiro. Cadê o assento do passageiro? Caraca, eu não tô conseguindo ir. Eu acho que eu buguei aqui. Consegui, galera. Não foi fácil. Você tem que fazer exatamente no mesmo tempo. Você tem que pressionar os dois botões da mesma forma. Mas quando você conseguir, você vai trocar de passageiro. E usar os três balões. E aí você vai subindo, cara. Agora que a gente já fez o bug. É só esperar. Basicamente, você vai ter que esperar até o vulcão entrar em erupção ali. Mas é só você esperar que ele vai estar subindo, tá? Meu Deus do céu. Eu tava com medo. Olha lá. Olha lá. Olha o bug. Olha o bug, galera. Deu certo. Olha o bug, pessoal. Deu certo. O problema é que você vai ficar bugado, mano. Eu tive que refazer o bug de novo. Porque, infelizmente, não deu certo daquele jeito. Você tem que estar exatamente no lago do saque. Você tem que estar exatamente no lago do saque. Eu fiz mais ou menos pra esse lado aqui. Eu peço desculpas, pessoal. Mas esse é o bug, velho. Olha como fica bugado os balões. Porque você não vai conseguir sair dos balões. Tá? E agora, galera, é só a gente aproveitar. Quer ver, ó? Vou dar um alt aqui de novo. Vamos pegar aqui a nossa galeria de itens. Vamos pegar um avião. Coloquei o avião e agora, bora. Vamos sair lá. E vamos sobrevoar o vulcão. Que agora tá em erupção. Olha isso, galera. Meu Deus. Vamos chegando lá, velho. A gente agora vai dar uma conferida e uma voltinha, pessoal. Eu peço desculpas por alguns desses erros. Mas, né? De acordo com o que eu li na comunidade lá, não era muito bem explicado. Mas a gente conseguiu, né? O que importa é que a gente conseguiu. E agora, a gente tá vindo pro vulcão. Olha que legal, galera. Eu não consigo nem chegar aqui em cima direito. Mas a gente vai chegar na base das construções mesmo. Que é o que há, né? Vamos subindo aqui. Olha que legal, galera. Como a gente tá dentro do evento e ele tá bugado. Não tem como eu saber se quando for ter a erupção de verdade no evento do game. Ele vai fazer esse esqueminha aqui, né? Se você vai morrer quando você chegar perto. Ou se vai ter alguma outra coisa. Mas, no momento, ele tá normal. Porque, é claro, ainda não chegou a atualização. E você pode andar normalmente como você preferir. Aqui no vulcão, velho. Olha que legal que você pode fazer. Tá? E não tem nada demais, tá? Você ainda consegue entrar aqui dentro, normal e tal. Porque, como eu falei, não chegou o update. Se bem que aqui tá super vermelho. Né? Mas vamos sair de novo. Pegar o avião aí sobrevoando aqui. E, de certa forma, não tem nada de especial nisso. Mas é uma forma bem legal de você ativar o vulcão antes. E ele vai ficar assim, ó. Vai dar um bug, uma explosão, assim, na sua ilha. Bug não, né? Mas, quando você fizer o bug, vai dar uma explosão na sua ilha. E o vulcão vai entrar em erupção. Mas você tem que seguir os passos que eu fiz. É, só que, ao invés de você fazer o passo do quadriciclo aqui. Dos lados, você vai ter que fazer exatamente no Lago do Saki, tá? Tem que ser lá em cima, porque é lá que tá ativando, né? Vou voltar pra lá. Mas é porque o evento vai, provavelmente, se ativar por lá. Devido às runas que tem ali pro lado do Lago do Saki. E, com certeza, né? Não tem como você fazer em outro lugar do mapa, tá? E, mas, de resto, é o mesmo processo que eu ensinei a vocês. Vocês vão pegar o quadriciclo, deletar ele exatamente no mesmo tempo que você entrar. E você vai saber que esse bug funcionou quando você conseguir trocar de assento dentro do quadriciclo, tá? É difícil, não é fácil de você fazer isso muito rápido. Mas, em algumas tentativas, você consegue, tá? Outra forma de você saber se bugou ou não, é quando você quebrar as construções e elas não deletarem, ó. Nesse caso, como tá bugado, eu não consigo deletar, ó. É, nesse caso, eu não consegui deletar o quadriciclo, ó. Aí fica bugado assim. Quando você conseguir bugar, vai virar um quadriciclo normal. E aí, você vai conseguir usar ele pro bug. Mas, você viu? Não foi muitos... É, foi várias tentativas. Eu acho que eu fiz pelo menos umas 10. Mas, enfim, né? E a gente conseguiu fazer o Vulcão entrar em erupção através desse bug. E tá assim que a gente conseguiu, certo? Bom, então eu vou finalizando o vídeo por aqui. Convido você a se inscrever no canal se tu é novo. E não esquece de deixar o seu feedback. E mandar esse vídeo pra algum amigo que também joga Fortnite aí. Se você quiser surpreender ele. E qualquer um pode fazer isso, tá? Então é isso. Vou finalizando por aqui. Obrigado por tudo. E valeu, falou e até o próximo vídeo. E aí Tchau, tchau.